Gente, tudo é iluminação, ó, olha meu rosto, como ele vai mudando, ó, como ele vai mudando conforme a iluminação, ó, pra vocês verem. E aí meu povo, como é que vocês estão? Estou aqui na loja, vou dar um tourzinho aqui pra vocês, que semana que vem já inauguro, tem tanta coisa pra fazer, mas vai dar certo. Mas eu vim mostrar pra vocês a atualização de como que tá, espero que vocês gostem, comentem, deixem o like, entendeu, porque pra dar uma engajada aqui boa no Instagram, no YouTube, né, porque estou de volta aqui com vocês e vou mostrando tudo, tudo, tudo. Lembram, gente, todos os links que, ó, do link da luminária, do LED ali, que eu vou mostrar pra vocês, da cadeira e do balcão que eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar pra vocês. O restante são coisas que eu mandei fazer, então não vai ter como eu deixar o link, ok? Então, vou virar a câmera, mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem e me ajudem aí a crescer mais no Instagram, no YouTube. Então, bora lá. Gente, vou começar por aqui que tá diferente, tá vendo? Eu comprei esses potes aqui, ó, são total 12. Eu vou deixar o link do Mercado Livre pra quem quiser comprar, porque à noite eu vou clarear aqui, tá vendo aqui, ó, vai ter esse aparador, é aquele aparador ali, porque aqui eu vou colocar presentes, então eu vou deixar os potes ligados pra clarear aqui, pra ficar bonito, né, então ali, ó, são 6 e 6. Eu vou deixar o link do Mercado Livre, né, que são, é, são 12 total. Esse móvel aqui, eu acho que já mostrei pra vocês, esse daqui eu comprei da Camila, amiga minha, que ela tinha uma loja, ela fechou, e eu comprei os móveis dela, tá vendo? Tanto é que eu comprei essa ilha aqui também, dela, dela e dela. Esse daqui, ó, vai tirar. Essa luminária aqui, gente, não tem ela que fez, entendeu? Que eu comprei dela também. Tudo que eu vou comprar dela. Aqui, gente, eu não vou falar pra vocês o que eu vou fazer em tudo, só vou mostrar o que tem, né, eu vou deixar aquele suspense pra vocês. Aquele suspense, tá vendo, ó. Aqui, ó, eu vou fechar aqui, daqui pra falar de fora a fora, porque como tem essa parte feia aqui, ó, tá vendo, ó, essa parte feia desse vãozinho, então, eu resolvi gastar dinheiro, investir, né, pra fazer, e vai fechar aqui de fora a fora, gente, até lá, tá vendo, ó, até aquela ponta. Aí, futuramente, eu vou mandar fazer esses canalitados aqui, ó, tá vendo? Vou mandar fazer isso daqui, porque eu vou fechar também daqui, daqui até lá, fechar tudo com esses canalitados pra colocar prateleira de presente. Gente, essa loja vai estar lotada de presente, lotado, lotado. Ó, aqui, ó, vai colocar as portas ainda, tá vendo? Eu deixei muito lugar assim pra mim ter lugar pra eu colocar estoque, porque ali não vai caber muita coisa, né? Então, eu quero aproveitar o espaço pra deixar estoque, porque eu não gosto de móveis de prateleira até o chão, porque suja muito, e a pessoa tem que ficar abaixando, eu não acho muito legal, né? Então, deixei assim, ó. Este daqui eu mandei fazer diferente, porque eu pensei, se eu tiver alguma coisa que é muito grande, então, eu deixei um diferente pra ficar esse espaço pra mim, entendeu? Aí, ó, de repente eu vou perguntar, Bruno, mas não vai ficar mostrando a parte de trás? Não vai, porque a tampa daqui, ó, ela vai cobrir até a parede, tá vendo? A tampa vai cobrir até a parede, então não vai ficar mostrando nada, 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 nada. Tá vendo? Ó, olha aqui como é feio. Este daqui, então, vai tampar ali e não vai mostrar nada. Aqui, ó, esse canaletado que vocês estão vendo aqui, ó, esse canaletado que vocês estão vendo aqui, é o que vai aqui, ó, que vai tampar uma parte, não vai tampar até lá em cima, que eu não tenho condição, né? Mas vai tampar até aqui. Então, um lado vai ser canaletado e o outro vai ser liso, que futuramente eu vou mandar colocar um espelho nos dois lados liso, né? Vou mandar colocar um espelho nesses dois lados liso. Aqui, nessa parte aqui, ó, que vocês vêm, vai subir as prateleiras aqui, ó, porque vai ser aquele móvel que eu tenho na outra loja, que eu tenho os produtos, né? Então, tanto, aqui tudo, ó, aqui tudo vai ser produto. Aqui eu vou colocar alguma coisa, eu vou descobrir ainda o que eu vou colocar. Gente, ó, eu ainda vou procurar, mas eu vou passar fornecedor pra vocês, viu? Quando eu for atrás, aqui eu vou colocar semijóia, que aqui não, é bijuteria que fala, né? Não, é bijuteria, né? Porque a bijuteria não tem garantia, ninguém vai atrás, joia, semijóia, se eu não me engano. O pessoal tem garantia, tem pessoas que não tem cuidado, a estraga que é garantia, que eu já trabalhei com isso, um trabalho nunca mais na minha vida, né? Queimador de cabeça é terrível. Então, eu vou trabalhar com bijuteria. Aí eu vou colocar as bijuterias aqui, coisa diferente. Ali, ó, eu quero trabalhar bastante ciagem, então eu pretendo colocar ali, mas ainda estou trabalhando as opções de como vai ser. Aqui, esse balcão, eu mostrei pra vocês no Instagram. Eu vou deixar o link pra vocês no... Aqui também, esse balcão. A única diferença é que eu vou mandar aumentar aqui, ó. Fala pra uma ceneira aumentar aqui pra mim, que eu achei muito pequeno isso. Né? Porque... Não esconde bagunça, né? Eu ainda vou colocar outra aqui, ó, porque olha como o chão está estragado. Tá vendo, ó? Está muito marcado o chão, e eu não tinha conexão de trocar esse piso. Né? Então, não mexi. Ó. Aqui também, gente, aqui eu vou colocar a minha logo, a logo da loja, que é a essência. Perfumes e presente by Brum de Paula. Vai aqui. Esse daqui vai subir um pouquinho, que vai cortar, aí ele tem que mandar arrumar. é que, ó, deixa eu sentar pra mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Aqui na parte de cima eu mandei tampar, e na parte de baixo não. Por que na parte de baixo eu não mandei tampar? Tá vendo? Porque tem tomada que eu mandei fazer. E quando precisar, entendeu? Aí eu não mandei tampar. Aqui vai ficar aquele mesmo esquema que ali. Vai ficar, ó, assim, ó, mas o tampo vai cobrir, pra não ficar feio. Porque, gente, ó, eu tava pensando, como é que eu vou fazer pra esconder isso? E pensando, e pensando, que a gente não consegue pensar tudo de uma vez, né? A cabeça lá vai martelando, 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 martelando. Aí foi que, no dia que o rapaz viu e mediu, que eu tive essa ideia. Por quê? Eu ia mandar ele cortar, aqui embaixo, pra encaixar ali, e não ia ficar tão bonito, visivelmente. Ia dar um trabalhão pra fazer com todas. Aí eu pensei, nossa, gente, é só encostar e aumentar o tampo. Aí depois, essa parte aqui ele vai fechar. Uma madrinha ali fecha, pra não ficar mostrando. Entendeu? Então vai ser maravilha. Ó, pra vocês verem o lado de cá também do balcão. Ele tem uma gaveta que eu não montei ainda, mas eu vou montar a gaveta pra colocar aqui. Eu vou colocar aqueles caixas pretos, sabe? Mas o que vende é maior do que aqui, então eu não vou colocar, não. Então, ó. Aqui, ó. Olha como tá bonito, ó. Aqui é a cozinha que meu irmão vai pintar na data de hoje. E ali o banheiro que eu tenho que comprar é uma porta de correr e meu irmão vai pintar aqui. Tá vendo? Pra ficar igual. Aqui, gente, eu vou comprar uma porta branca de correr pra fechar aqui, ó. Tá vendo? Aí vai tá fechado pra ninguém ter acesso lá, porque, gente, é muito frio ficar vendo ali, né? Então, aí eu vou fechar tudo aqui, ó. Fechar não, vai ter a porta que vai fechar. Igual eu falei pra vocês, eu vou colocar mais um balcão aqui, que eu vou comprar no Mercado Livre. Aqui vai ser a mesma coisa de lá. Eu vou colocar, gente, um ar-conçado ali, vai ser instalado na quinta-feira. E o mês que vem, na hora que as coisas baixaram, pagando as coisas, eu vou colocar outro ar ali, né? E se precisar, no futuro, eu coloco outro lá. Nossa, você vai gastar muito com ar-condicionado. Duas coisas. Eu amo quando eu vou numa loja que me sinto confortável, não tá calor, não tá nada. Entendeu? E eu gosto que os meus clientes estejam bem confortáveis. A hora que eu cheguem aqui, nossa, tá fresquinho, eu vou comprar à vontade. Não dá aquela calorzão, né? E como lá em casa nós temos placa solar, né? Aí eu, aqui também pega toda a energia solar, então eu não vou gastar com isso, né? Não vou gastar mais. Então, aí eu vou, ó, aí a loja tá assim. Deixa eu só virar pra vocês verem. Tá só o chão aqui, vai ter que limpar. Só tô esperando montar todas as coisas, né? Meu cunhado ainda vai acabar ali. Eu só não vou mostrar a fachada pra vocês que eu tô com vergonha, mas eu vou pegar uma foto aqui e deixar pra vocês, né? Eu acho no final do vídeo. Tá vendo? Gente, o chão não tá feio como eu mostro no vídeo. Não tá tão feio assim, não. É que no vídeo aqui parece que ele tá bem mais sujo, né? Mas é o reflexo da luz. Mas tá vendo? A loja ficou bem iluminada. Ainda vai ter mais luz ali, luz aqui, ó. Vai ficar bem iluminada, bem iluminada mesmo. Que no começo eu pensei que ia ficar escuro aqui dentro. Mas não. Ah, e também porque aqui tá fechado, né? Então se aqui tá fechado não chega em iluminação. Porque aqui é muito claro, muito claro. Era bem mais claro que a gente mente que era todo branco. Vocês lembram no começo, né? Então, gente. É isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então a próxima atualização aqui já é que a loja... Eu não vou falar toda completa de produto. Mas a hora que montar tudo quero gravar outro vídeo pra vocês verem os móveis tudo no lugar. Tudo bonitinho. Ok? Então muito obrigado pra vocês que acompanharam. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.